Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Embora tem muito youtuber falseta aí também, né? Mas assim... Cara, deixa eu passar por aqui porque... Se eu ver que é aqui o caminho eu volto. É, exatamente. O caminho é pra cá mesmo, galera. Então, vai lá. Deixa eu voltar. Deve ter alguma coisa muito boa pra gente saltar e se pendurar ali. Vamos lá, rapidão. O que eu gosto de fazer no jogo é sempre exploração, né, galera? Olhar tudo que eu puder. Vamos ver. Eu esqueci de correr. Cara, já matei ela duas vezes hoje. Saco, véi. Galera, eu vou culpar o controle, mano. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Eu não tô muito acostumado a fazer ela correr, entendeu? Eu sempre aperto o A pra ela correr. Só que o A ela pula, né? Então... Ah, você tá de sacanagem, cara? Volta tudo. Ups. Tinha que rolar um checkpoint aqui, ó. Enfim, acho que eu não vou precisar ler de novo aquele negócio, né? Espero que não. Vamos lá. Subiu. É, beleza. Não precisou. Cara, por favor, não morra. Laura, não morra. Boa. Ok. Ah, se spray também. Boa. Isso aí. Subiu. Deve ter alguma coisa muito boa aqui pra gente. Ah, não. Eu voltei, véi. Ah, você tá de sacanagem, mano. Eu voltei, cara. Eu voltei para te amar, mas com essa luz não vai virar, porque como é grande esse traseirão. Vamos lá. E você... Segue pra mergurar, ok. Vamos mergulhar, então. Mergulhar aqui, ó. Show. Ok. A gente também tem que tomar cuidado pra não ficar sem ar. Toque. Como é que é? Ah, tá. Beleza. Mano, vai. Vai. Rapidão, véi. Rapidão, mano. Boa. Tá. Ó, tem um acampamento aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ih, mano. Eu acho que eu deixei uma caixa ali atrás, véi. Que viagem. Tá, vamos ver as armas primeiro. O que é que eu consigo fazer, mano? Não consigo fazer nada, véi. Tá, no machadinho. No machado não, né? Na flecha. Retenção, cara. O que seria retenção, mano? O que já tá feito? Vamos fazer isso aqui, vai. Corda enrolada. Beleza, a corda enrolada agora. Tá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Inventar, habilidade. Podemos, ó. Sobeviver. Habilidade de criação e exploração. Habilidade de combate, mana-mana e de cura. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de bom. Criação rápida. Criação de objetos arremessáveis e munição mais rápida em movimento. Inimigos mortos ou incapacitados por objetos manuais. Dama XP. Cria bomba explosiva. Caia em segurança. E receber danos de altura consideráveis. Aperte de para rolar quando cair. Isso aqui é bom, cara. Estudante ávida. Não. E quantos objetivos... Objetos de desafio mais facilmente. Ah, isso aqui também é legal. Até que esse aqui eu também não achei ruim, não, cara. Para ganhar XP extras, entendeu? Isso aqui vai fazer com que a gente ganhe mais XP logo e ir habilitando mais habilidades. Isso aqui talvez seja uma boa. Mas é esse, mano. Vamos lá. Eu vou apostar em pegar XP logo mais rápido. Tá. Tem uma parada aqui, velho. Ok. Nós temos outra coisa para pegar aqui. Vamos pegar. Ok. Galera, eu não gosto muito de jogos que te dão a opção de você... Por exemplo, aqui. Vamos ver se ela vai cair na água, ó. Aí, caiu na água. Beleza. Isso aqui eu acho legal. Agora, eu não gosto muito quando os jogos fazem isso aqui com a gente, ó. Que faz você ficar preso, velho. Ela só vai descer, cara. E ela não desce, entendeu? Isso é muito ruim. Eu não gosto muito de jogos que faz isso, não. Vamos lá. E sem falar que acho que a movimentação dela é bem ruim, às vezes. Cara, explore para encontrar a entrada. Em cima, né, cara? Eu tô com medo dela saltar e não conseguir chegar ali. Mas ela é a Lara Croft, velho. Ela chega, mano. Vamos lá. Correu, correu, correu. Boa. Ai. Show. Show. Cara, eu acho muito doido esses jogos, esses filmes de exploração, sabe? Porque, tipo, é realmente muito irreal ter uma galé aqui, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver. Aqui, ó. Ai. Eu já fiz coisa errada. Nossa, olha ali, velho. Ela pendurou no ar, mano. Aí, ó. Esse jogo tá com uns acabamentos meio... Mais vagabundo. Vamos lá. Vamos subir aqui. Correndo. Ó. Cara, quando ela chegar nessa cidade perdida, eu acho que vai rolar uma treta, mano. Mas tão tretosa. Ó. Deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui. Ó, ela pegou um XPzinho a mais, tá vendo? Vai ser bom, cara. Ó. Os detalhes em esmalte são lindos. Ó, fio. Usa aí, mano. Pega pra ti, velho. Eita, tem um carinha dormindo aqui. Ei, meu senhor. Ó, meu senhor. Tá beleza? Já gelou o rego aí, hein, mano? Gelou o rego. Vamos lá. Acho que agora... Vou lá aqui, ver se eu consigo. Boa. Cara, essa menina pulou muito. Vamos lá. Ok, preciso subir aqui. Boa. Provavelmente saltar aqui também. Nossa, ela... E ela vai na tora, mano. Me da hora isso. Ó. O que é isso que eu peguei? Grana? Acho que foi, né? Vamos lá. Ih, velho. Vai congelar as tetas, mano. Nossa. Vamos lá. Vai correndo, correndo, correndo. Vai rápido. Vai rápido. Antes você vai morrer, mulher. Undo. Undo. Boa, foi. Nossa, ela tava quase morrendo mesmo. Será que eu deixei alguma coisa pra trás, velho? Não sei. Vou pegar um solzinho aqui pra esquentar. Eu fico pensando... Você mergulhar dessa forma sem saber aonde que tá o... A superfície, tá? É... Tipo... É um tiro no escuro. Você vai nadando e se não encontrar, velho, se rodou. Ainda mais naquele gelo, né? Que tava ali. Base soviética. Mais fogueirinha, mano. Ó. Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei pra sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora. Antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? O que? O que? Ok, já rolou uma destruição ali. Ó. Pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo. Vivendo isolados há décadas, séculos, talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela. Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a Trindade fará qualquer coisa pra descobrir. Temo que quem quer que sejam estão em grande perigo. Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo permaneça verdadeiro. Bom, não tem nada pra fazer aqui, então vamos levantar. É, mano. Realmente... É aquele negócio, né? Realmente o galera da Trindade ali tá querendo a treta. Eles estão querendo a fonte divina e tal. E eu acredito que sim. Eles são esse pessoal aqui, seja os descendentes. Ou pelo menos o pessoal que mora aqui, né, velho? Com certeza. A gente não chega na casa dos outros roubando, matando todo mundo, entendeu? Não é assim que funciona. Ah, um coelhinho bonitinho. Cara, eu vi alguma coisa brilhando aqui. Aqui. Vi aqui, ó. Rapaz, eu fui ninja agora, hein, ter visto isso aqui. Legal, estudante. Tem mais coisa aqui. Aqui eu consigo só saltar, né? Tá, mas aí eu consigo subir. Nossa. É, mano. Macaca. Tá, só que aqui eu não consigo fazer nada, né? Ela vai morrer se ela cair daqui, vai. E se eu pular? Olha. Não é que pulou mesmo? Mano, mano. Vai dar ruim. Se eu pular pra cá, eu já era. Vamos ver o que nós temos pra direita. Eu acho que eu só tô subindo, mano. Não devia ter passado por aqui, não. Eu acho que sim. Fui explorar demais, né? Explorado. Ó, tá um monte de flechinha aqui. Ó lá, realmente, só voltei. Ah. Que mané. Vamos descer. Ver se a gente encontra alguma coisa. É, um coelhinho. Mais nada. É, galera. Opa. Não, realmente. Não tem mais nada. Não vou matar o coelhinho, não, velho. Não dá dó, vai matar os bichinhos. Eu sei que precisa, que é bom. Segura a madeira pra criar as flechas. Tá, então é aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu acho que nós temos mais coisas aqui. Eu quero um arco de flecha da hora, tá ligado? Fortão. Ih, tem um cara morto aqui, velho. Não posso fazer nada por ele agora. Será que foi o cara que ela... Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria, com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Constantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvir o falar. Nunca perde a graça. Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras. Isso é diferente, é a verdade. Nós somos todos homens quebrados e a trindade está nos fazendo inteiros novamente. Nos dando propósito. Um novo mundo nos aguarda. Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar. Como se um cara era da trindade, mano? Mano, mano, mano. Aqui. Só tem você, né, Fiote? Morre, Fiote. Boa. Ai, doeu, hein, mano? Eliminação furtiva. Vamos ver o que ele tinha de bom. Ele tinha uma parada... Distração com objetos, ó. Nada parecido. O filho da quinta nunca morreu pra cima de três homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia uma vila antiga no alto das montanhas. Mas eles achavam que eram fazendeiros. Pensaram que se renderiam sem precisarmos abrir. Fazendeiros. Porra. Esses são guerrilheiros treinados. Parece que eles expulsaram os soviéticos daqui. Pode ser um bom sinal. Se eles estão protegendo alguma coisa escondida na montanha, significa que estamos no lugar certo. Então, você sabe o que nós estamos procurando? Não. Hein? Você ouviu isso? Eu vou lá olhar. Entendido. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos eliminar você. Bom, então tinha duas garrafas. Rapidão, rapidão, rapidão. Pega o cara. Boa. Isso aí. Tranquilo. Agora que os dois estão eliminados, a gente faz... Aí eu vejo o que eles têm de bom. Deixa eu pegar uma flechinha. Vou pegar logo isso aqui. Pegar esse cara também. Oh, tem uns cachorros, vai, passando aí. Vou pegar um pouquinho mais de madeira, que é sempre bom. Criação de flechas. Deixa eu ver se tem... Tem alguma coisa aqui em cima? Será, galera? Não, não tem como subir. Tá. Então é só pegar essa árvore aqui. E eu acho que por agora meio que acabou. Então a gente já aprendeu uma habilidade nova, né, cara? Que é pegar as garrafinhas e tacar. Ó. Tem mais? Tem um monte. Ai. Ai. Não, o que que eu fiz, mano? Nossa, eu apertei triângulo na hora errada, velho. Meio ruim. Ai, ele sabe onde eu tô, velho. Tá. Ok. Ai, ai. Não, 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 não. Ui, se esconde. Ai. Ah. Velho, eu fiquei esperando o comando pra eu desviar e tudo mais. Não, se eu grelhar ali, eu vacilei, cara. Eu vacilei. Apertei triângulo bem do lado do cara. O que eu vejo? O ruim é que ele começou a andar bem na hora. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar atenção. Eu tô pensando aqui. Cara. Taca lá, vai. Ninguém tá sob ataque, não, mano. Dorme aí. Cara, esses lampiões, eu posso tacar eles também, cara? Não tem como eu jogar. Eu não quero, por exemplo, eu não quero usar. Ué, não pega a caixa? Não pega a caixa. Deixa eu ver o que esse cara tinha. Seguinte, por exemplo. Eu peguei a garrafa. Eu não quero usar mais a garrafa. Por que que acontece? Quando você taca a garrafa, você não pode usar o arco. Aí, qual é o comando que eu troco, né? Esse que eu quero saber. Será que tem outro cara por aqui? Ou tem só esse? Já era, mano. Já era. Perdeu, playboy. Perdeu. Show. Mano, tem alguém vindo. Estou ouvindo passos, cara. Será que tem alguém lá em cima? Tá, deixa eu abrir essa caixa aqui. Bom, provavelmente tem alguém lá em cima. Porque eu tinha visto alguém lá em cima, né? Olha, nossa. Que anta, velho. Normal seria ela subir comumente ali. Tô vendo nada. Deve ter um cara aqui em cima. Tô parecendo o The Last of Us aqui com as garrafinhas. É, realmente. Cara, tem dois ali, vai. Tem trabalhos de legalidade questionável. E sei que você não está feliz com isso. Mas eu não podia deixar esse contrato passar. Eu tenho tentado trabalhar para a trindade há anos. Eles são discretos, o pagamento é muito bom e sempre tem oportunidades. Agora aqui estou eu e já quero ir embora. Estamos em uma instalação soviética abandonada no meio do nada. Ninguém informa a nós, os contratados, de nível baixo, o que está acontecendo. Mas eu acho que estou ajudando uns caras bem assustadores a arrumar uma bomba nuclear. Para falar a verdade, essa é a melhor das hipóteses. Me mande um e-mail de volta se receber isso. Eu criei um canal seguro na rede. Para uma operação como essas, eu imaginei que eles teriam uma segurança melhor. Bom, eu acho que foi por isso que me contrataram. Ok. Vamos lá. Bom, a gente está... Olha o flash. Cadê os caras, mano? Olha. Esse cara está sozinho? Estava conversando com quem, tio? Estava conversando sozinho, estava gravando um vlog, rapaz. Tadinho, já pensou o cara gravando um vlog? E do nada, ele rola uma eliminação, DG? Bom, acho que não tem mais ninguém aqui. Então vamos abrir esse baú. Ok. Esse aqui é o baúzão que tem que abrir forte. Novo equipamento adquirido. Peça de pistola semi-automática. Pouquinho a pouquinho a gente vai montando nossa semi-automática aqui, galera. Bom, provavelmente a gente tem que subir. Vamos lá. O que está me dando agonia é que ela não agacha na hora que eu quero. Ela agacha sozinha. E eu acostumado com metal guia, né, cara? Vamos lá. Saltou. Boa. Ai. Segura. Isso aí, subiu. Cara, esse jogo realmente está muito bonito, velho. Vai, pula. Acho que eu tenho que ir para outro lugar. Ah, é para cá. Pela direita, para a esquerda. Ok. Show. Dá um salto duplo. Boa. E agora pega a esquerdinha. Cara, está muito legal. Nossa, velho. Cai daí não, minha filha. Anda devagarzinho. 3, 2, 1. Saltou. E vamos para o acampamento. Tem um acampamento ali? O que nós temos aqui? Ô, louco, mano. Galera, deixa eu ver o que é isso aqui. Se eu consigo realmente jogar. Sei lá. É, dá certo. Ah, deu. Nossa, ainda deu mais certo do que eu pensava, velho. Olha os ratinhos, velho. Que bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, está matando alguém, velho. Não deixa, não. Será que tem como eu passar para o outro lado aqui, velho? Eu não quero que ele morra. Tem uma porta aqui. Também não consigo. Deixa ele parar. Para não errar, tem que ser o tiro certeiro. Boa. Ok. Véi, tinha na cabeça, mano. Ó, aí. Véi, vamos salvar o cara, velho. Eita, ele levou tiro já, mano. Sério? Ah, não. Não, ele morreu? Fala para mim que ele não morreu. Pô, salvei um corpo morto, mano. Só veio o cara antes da morte. Ok. Tá, a gente pegou munição aqui. Eu consigo passar por aqui. E tem uma porta aqui que eu acho que... Deixa eu ver. Está trancado. Tem um cadeado gigante ali. É necessário uma gazua para abrir esse objeto. Então, provavelmente, a gente precisa pegar uma gazua. Que deve estar por esse lado aqui. Faz joguinho, está muito da hora. Ó, trocar de armas. Então, já estou com... Olha, estou com a 12? Não, estou só com a pistolinha. Tá, então é assim que a gente troca de arma. Legal. Vou pegar mais... Eu prefiro flecha, né, cara? Sempre. Deixar essas flechinhas aí, porque uma hora a gente pode precisar delas. Eu deixei você no comando aqui. Sim, sim. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Nosso objetivo está ao nosso alcance. Mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na visão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis. E compartilharão a glória da fonte divina. Cara, que raiva. O que faremos com ele? Ninguém toca nele. Mano, mas... Que raiva. Que raiva absurda desse cara. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa eu... Cara, ó... Pelo que eu estou cont... Ah, velho, coitado do cara, mano. Eu só preciso de mais alavancagem. Droga. Essa junta está danificada. Ainda estamos tendo problemas com o antigo sistema de combustível. Não precisa alertar ninguém ainda. Estamos tendo... Boa. Nós temos um sniper ali. Ah, saco. Galera, como é que eu atiro? É... Eu coloco a flecha, como é que eu largo a flecha? Eu não quero atirar. Por exemplo. Boa, funcionou. Agora eu só preciso acertar aquele cara ali. Saco! Os caras se movem muito rápido. De novo! Aí, morre, filhão. Caramba! Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa aqui lá. Tá. É muito automático, né? O Metal Gear, por exemplo. Esse aqui é mais real. Mais bonito. Ah! Para de virar, caramba! Olha isso! Agora você leva, né? Ok. Ok. Morre! Eu acho que o outro... Ai! Tá vivo ainda, mano! Isso. O outro morreu, né? Morreu. Nossa, caramba, velho. Não, na moral, galera. Pera aí. Opções. Eu tenho que mexer aqui, ó. Sensibilidade da mira. Tá muito alta. Deixa eu ver agora. É. Melhorou um pouquinho. Realmente... Ah, cara. Que ódio que eu tô daquele cara, mano! Ter feito isso com esse brother aqui... Nada justifica um negócio desse. Com emprego desse aí, né, velho? Pra que a galera quer alguma coisa? Eu podia ter botado fogo nos caras, nos dois aqui, ó. Que legal. Ia ser legal. Já viajei. Podia ter feito isso. Cara, eu tô com muita munição aqui, mano. Tá. Pra onde que a gente tem que ir? Deixa eu pegar mais isso aqui. Cadê, velho? Tá. É o portão, mano. Provavelmente é o que é o portão. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não. Ver se tem como passar por cima. Como é que eu subiria aqui? É, aqui. Deixa eu ver. Show. Passa devagar. Cuidado. Show. Mais munições. Preciso achar um jeito de destruir aquele tanque. Destruir aquele tanque. Bom, a gente tem Molotov. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui em cima. Ó, barreiras inflamáveis. Objetos rolados em tecidos brancos com óleo podem ser incendiados. Pronto. Já achei o que a gente precisava. Vamos pegar aqui. E ele tá inteiro no tecido branco, né? Então, taca aí, mano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ai, sai de perto, velho. Nossa. Ui, tô pegando fogo, bicho. Pula, sai daí, mano. Caraca, não esperava isso aqui não, agora não. Ó, e sai. Nossa, boa. Mano, já... Ficou com a pistola. Caraca, velho. Explosão matou o cara, mano. Vai explodir ninguém. Ih, eu vou explodir, eu sei. Pronto. Beleza. Bom, acho que agora... É isso, galera. Ó, eu vou pegar mais flecha, porque eu gastei muita flecha, né, velho? Vou pegar aqui. Subindo. Eu acho que aqui a gente continua. É só pular. Vamos lá. Rapaz, velho. Tá insano isso aqui, mano. Bom, galera, eu acho que aqui já deu pra gente, mano. Deixa eu ver só o próximo... A próxima treta aqui. Vamos correr lá. É, tem um posto ali. Pega mais. Tem uns coelhinhos. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente subir aqui. Vamos pegar esse aqui pra cura. Cura não, acho que é veneno. Não, veneno é o cogumelo. Bom, vamos lá. Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada. Bom, galera. Então, provavelmente a entrada é por ali, ó. Onde tá apontando. Nossa, a gente vai ter que adentrar tudo isso aí, cara. Coisa absurda. Beleza? Coisa que nós vamos fazer no próximo vídeo, galera. Valeu? Então, galera. Muito obrigado a você que tá acompanhando o Tomb Raider aqui no canal, certo? Rise of the Tomb Raider. A Lara Croft tá cada vez mais bonita. Mais da hora, certo? E, mano. Seguinte. No canal aí a gente tá tentando fazer algumas lives. Então, me siga nas redes sociais que tá aí embaixo, certo? E se você gostou e tá acompanhando o Tomb Raider também, não se esqueça, cara. É muito importante. Deixa o seu like, favorito e comentário. E sobre a história, cara, o que dá pra dizer, né? Ainda não dá pra dizer muita coisa. Só sei que um grande vilão aqui é aquele Constantino lá. É Constantino o nome dele? Acho que sim, né? Mano, eu quero meter duas flechas nas narinas dele e outro em outro lugar que eu não posso falar aqui no canal, porque senão os pais vão ficar chateados comigo. Valeu? Galera, forte abraço. Fica na paz. Fala em dia com seus amigos. Por quê? I'm fucking Batman. Não fala de nós, por quê? We are. We love you. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Eu sou o Tomb Raider e também vários vídeos no canal. Fui!